Oi meninas, tudo bem? Bom, desculpem minha cara lavada, mas eu vou sair daqui a pouco. E eu não quis não passar maquiagem, eu só passei um rímel pra dar uma erguida no olhar, mas não assim não faz nada. Hoje, como vocês estão lendo, o título é Blush Box de Novembro. Então, assim, deu problema mês passado e esse mês também da Blush Box, sobre o atraso dos correios e postagens e muita coisa, tá? Só que pra mim não veio nada estragado também esse mês e nem mês passado. Só que assim, em questão, eu já vou falar agora porque eu não sei mais se eu vou assinar. Eu tô muito na dúvida, só que nem agora em dezembro é Natal. E eu espero que venha produtos melhores, porque faz dois meses que tá vindo produtos meio pobrinhos, sabe? Tipo, que falta alguma coisa ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu gostei de alguns produtos sim. Não vou dizer que foi fraca, ó, não vou dizer que foi ruim. Ela foi fraca. Ela não foi ótima como nas outras vezes, tá? E eu recebi ela sábado, dia 1º de dezembro, ela seria de novembro. Em função do atraso dos correios lá em São Paulo ainda, porque a minha caixinha foi postada dia 27 de novembro. E eu, dia 1º, no sábado, aqui na minha cidade, eles não entregam encomendas via PAC, que é aquele mais demorado. E eu fui até o depósito do correio buscar. Eu receberia só na segunda-feira, porque é de domingo. Receberia amanhã, então. Mas, dia 1º eu fui lá buscar. Minha caixinha é verde. Tá? Olha! Bola de bota. Verde. Já veio verde pra mim? Então. Primeira coisa que eu vi quando eu abri. Foi esses dois sachês da alta moda. Essa é hidratação nutritiva. Repositor hídrico nutritivo. Condicionador do Power Dose. Vitamina pra B5. Restaurador para cabelos ressecados e sem vida. Alfa Parf. Eu não sei que marca é essa. Eu não conheço. Mas esse Alfa Parf eu já vim em algum lugar. Então, dois sachêzinhos. Tá. Que eu até gosto. Uma lixa de oncinha. E eu já tenho uma de... Ah, então olha as coisas doinha. Eu já tenho uma assim, pink. Outra coisa que veio foi esse creme pras mãos. Secret. Que é o... O cheiro guapa, eu acho. O que do lado tem guapa? Essa aqui, ó. E veio guapa. Ele é bem grandinho. Tá. Só que... Tipo, o cheiro não é grande coisa. E eu passei ele na mão também. Não... Não me... Tipo assim... Não, foi legal. Mas... Bem pro dia a dia, assim. Pra botar fora. Dá. E é aqui do Brasil isso aqui. Mayre Porã. São Paulo. Tá. Outra coisa que veio que pra muita gente veio estourado foi o óleo. Óleo de amêndoa com colágeno da Muriel. E tem um cheiro bem bom. Tá. Segui dar gravado no domingo. Tá. Tem um cheiro bem bom. Eu gostei, mas eu não usei. Eu não sou muito de óleo. Outra coisa que veio foi... Esse esmalte tratamento fortalecedor com cálcio. Da realce. Pra secagem rápida. Eu não experimentei. Eu já tô sem nada na unha. Porque eu vou pintar. De mimo. Veio nessa caixinha que eu achei a coisa mais fofa. Só o que veio nela eu não gostei. Tipo, eu não posso usar. Então vai pra sorteio isso aqui. São brinquinhos de... Em formato de cogumelo. Caixinha vai ficar, mas... Esse aqui eu vou deixar no sorteio de Natal. Não tá pronto ainda, tá? Então. Quando tiver aí eu... Eu aviso. Veio esse delineador da Vivay. E eu assim amei. Eu passei ele ontem. Quando eu saí do correio. Eu passei na minha mão. Era umas 11 horas. E eu usei um outro produtinho. Que é o último que eu vou mostrar. Em cima não saiu. Ficou até o final do dia. Demorou. Eu olha. Fiz muita coisa e não saiu. Mas eu não passei em mim. E o aplicador dele é bem fininho. Pera aí. Olha. Vocês enxergam. Olha que fininho que fica o traço. Tipo, eu adorei. Porém. Eu não sou muito delineador, né? Deixa eu tirar. E aí é bem pretão. Tá? Deixa eu pegar. E isso aqui é o que eu sempre gosto. Nunca me decepcionou. Foi uma coisa que sempre veio. Dessa marca sempre veio. E eu sempre gostei. E eu nunca pude reclamar. E eu acho que só eu adoraria comprar essas coisas. E nem no site da Bunch eu tô achando. Então. que bom. Moro no centro, então... O barulho tá todo. Meu quarto tá bem na frente. Então. Veio esse aqui. Que é... mousse esfoliante de menta com mentol da Mato Doce. Tá? Eu achei ele muito, muito bom. Minha mãe também adorou. Ele é bom demais. Assim, ó. Eu só passei na mão. Só que tu sente que ele dá uma baita refrescada. Ai, tem um cheiro tão bom. Tem um cheiro daqueles chiclé da Valda. Ó, ali por São Paulo também deve ter, gurias. Então, eu não sei. E, ó. Esse aqui, o delineador. De antes. Ó. Tá indo aqui. Ele não sai. Eu tô estragando muito forte, gurias. Tá. Então. Ele é um bom. Os produtinhos que eu mais gostei. Foram esses dois. Tá. Primeiro da minha blush. Foi isso. Eu acho que vem pra todo mundo igual. E eu não sei se eu vou continuar assinando. Mas agora em dezembro. Se eu postar de novo. Vocês vão saber que eu continuei. Mas vai ser só até dezembro pra ver o que vem de Natal. Pois em janeiro e fevereiro. Não vou assinar mesmo. Até porque. Eu não vou fazer tanto vídeo em janeiro e fevereiro. Né? Época de férias. Então não vai dar. Mas era isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.